Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português. Afinal, a pronúncia certa é subsídio ou subsídio? Roda a vinheta! O S, depois do prefixo sub, sempre vai ter som de S mesmo, não de Z. O S só vai ter som de Z se ele estiver entre vogais, que não é o caso da palavra subsídio. Então, a forma correta é subsídio. É o mesmo caso, por exemplo, de subsolo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Eu fiz um outro vídeo falando sobre a diferença entre vultoso e vultuoso. O link está aqui embaixo na descrição. Então, assistam lá, vale muito a pena. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!